Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui um pouco de dramaturgia pra você. Hoje não é vídeo de notícias, eu quero trazer um vídeo, um fã filme baseado em Watch Dogs que eu achei na internet. O link do original eu vou deixar aqui na descrição. Eu tô trazendo pra você aqui legendado, dá uma ligada porque é muito bacana o trabalho que essa galera fez aí de recriar o universo de Watch Dogs na vida real. Confere e claro se você gostar não esquece de divulgar e compartilhar com os amigos, beleza? Até amanhã então, falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Rave me back to the railroad track! Rave me back to the railroad track! O que é isso? Tcham-tcham... Tcham-tchamken! Tcham! Tcham-tcham-tcham! Tchau, tchau. 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 Tchau.